Fala pessoal, tudo bem? Vocês sabiam que eu gosto de dar uma olhadinha nos compromissos que eu assumi na campanha passada? Implantar o Mário Gatinho, construir o Hospital da Mulher, recompor o quadro de médicos com a contratação de 200 profissionais. Olha, naquela época eu tinha um pouquinho mais de cabelo. Dário, Dário, Dário. Quanta coisa aconteceu nesses quatro anos, não é mesmo? Logo que eu assumi, você lembra, veio a segunda onda da Covid. Mais grave que a primeira. Foi a pior de todas. Foram dias difíceis para todos nós. Eu fui obrigado a adiar meus compromissos e investir tudo no combate à pandemia. Nós não vamos ficar de braços cruzados e deixar as pessoas morrerem na porta do hospital. Uma das medidas mais importantes que eu tomei foi a intervenção no antigo Hospital Metropolitano, onde hoje é o Mário Gatinho. Dário Saad determinou uma intervenção para atender os pacientes com Covid-19. E de ideia extrema, o gestor está tomando conta, está fazendo o possível para melhorar a situação. Bom, quando o pior da pandemia passou, eu não tinha mais quatro anos para tocar meus compromissos. Restava pouco mais de dois anos. E foi em apenas um ano que nós transformamos o antigo Hospital Metropolitano no primeiro hospital infantil público de Campinas. O nosso querido Mário Gatinho. É a realização de um sonho. Nunca antes a gente teve, assim, tanto empenho para que a gente tivesse um espaço exclusivo para o atendimento de crianças. Parece que o Mário Gatinho já existe há muitos anos, porque ele faz parte das nossas vidas e da vida da cidade. Em um ano e meio de existência, ele já atendeu mais de 120 mil crianças. A qualidade do atendimento, né? Isso é essencial, né? Sinceramente, né? Porque eu estou aqui na sua frente. Coisa boa, a gente tem que elogiar. Então, que esse trabalho que você fez foi excelente. E olha, aqui perto do Mário Gatinho, ao lado do Mário Gatinho, o Hospital da Mulher, que nós vamos entregar nas próximas semanas. E vai ajudar muito na realização de exames, procedimentos e consulta para as mulheres. É muito importante a gente ter um serviço de referência para a saúde da mulher aqui no município. Vai agilizar o tratamento, os diagnósticos e os acompanhamentos que a gente precisa. Eu sei bem que a doença não tem hora para acontecer. Por isso, é muito importante a gente reforçar o atendimento nos bairros. A gente entregou quatro novos centros de saúde. São Vicente, Campina Grande, Guanabara e Sírios Cosmos. E olha a novidade. Todos os 68 centros de saúde hoje contam com a telemedicina. Oi, Sueli. Tudo bem? Você participou de uma consulta de telemedicina, é isso, Sueli? Como é que foi? Conta para mim. Como eu trabalho à noite, eu achei maravilhoso ser consultado o mais rápido possível. Telemedicina é para isso mesmo. É para facilitar a vida das pessoas. Prestou demais a minha vida, Adário. Estou indicando para todo mundo. E você que usa os centros de saúde, já percebeu que a nossa cesta de medicamentos está cada vez mais cheia. Pela primeira vez, nós estamos com quase 100% de todos os medicamentos disponíveis. Aqui eu me sinto em casa. Já adivinhou onde eu estou? Se você falou Mário Gatti, acertou. E aqui no Mário Gatti tem duas novidades que não estavam previstas há quatro anos atrás. Um novo pronto-socorro que nós acabamos de entregar e vem aí a reforma do quarto andar. Climatização, iluminação, recepção não é uma maquiagem. É uma reforma. Chega a arrepiar de saber o quanto isso vai ser importante para a gente. Isso é uma parte do trabalho que a gente fez no pós-pandemia. Eu ouço muitas críticas à saúde. Poxa, Adário, você é médico. Eu esperava tantas melhorias. Olha, na saúde a gente sempre precisa fazer mais e melhor. Eu tenho total dimensão do desafio que ficou maior ainda depois da pandemia. Então, vou te dar uns spoilers sobre as novidades que virão. A pandemia atrasou muitas cirurgias eletivas. Agora em setembro, começa o Expresso da Saúde. Nosso programa em parceria com hospitais e clínicas privadas para resolver essa fila. A gente já contratou 6.700 cirurgias. Na Barão de Jaguara, perto do Largo do Rosário, vamos fazer o CEM, o Centro de Exames e Especialidades Médicas, que vai aumentar em 30% a quantidade de exames e procedimentos pelo SUS. A Prefeitura já comprou o prédio. A reforma começa nas próximas semanas. Serão 25 salas com atendimento das 7 da manhã às 9 da noite. Quando a Covid passou, eu não tinha 4 anos para entregar os compromissos. Me desdobrei para fazer tudo em 2 anos. Mário Gatinho, Hospital da Mulher, Telemedicina, novos centros de saúde. Coloquei o BRT para andar, 4 novos Ceprocampis, 16 supercrestes no espaço do amanhã. A parceria com o governador Tarcísio ajuda a trazer investimento e emprego. Levamos asfalto e drenagem para 16 bairros e 24 núcleos residenciais. Entreguei os viadutos da Transamazônica e da Rodovia dos Bandeirantes. São mais de 270 obras acontecendo na cidade. E com tudo isso, eu tenho o pé no chão para reconhecer que as coisas não estão perfeitas. E é essa inquietude que eu acho que faz a gente sempre andar para frente. Bora continuar juntos mais 4 anos? Nós contratamos o trem Intercidades. Vai ficar muito mais fácil tocar uma obra desse porte se eu tiver um grande companheiro do meu lado. Esse companheiro é o Dário. O Dário é um gestor que ele escuta. A gente sente esse carinho do prefeito de cuidar da cidade. Ele é isso independente de estar com a política. Não é uma história, é uma verdade. Eu acho o Dário, o cara é 10, né? Isso é careca dele pegar fogo, mas patroana aí. Ô Pedro, o que você está vendo aí? Eu estou revendo. É um vídeo de 4 anos atrás. Hoje, quem está precisando de uma consulta, de uma cirurgia, de um exame, está perdendo um tempo imenso, precioso na fila. Esse é da eleição passada. É isso mesmo. Mas os problemas ainda são os mesmos. E pior, a situação foi ficando ainda mais grave. Explica para o pessoal de casa como isso é possível. Claro. Primeiro que o Dário mostrou que de médico gestor ele não tem nada. Segundo, que a turma da prefeitura, que está há 12 anos, é a mesma. E aí, é aquela coisa. As pessoas não mudaram e tudo foi ficando pior. No Mário Gatti, quem precisa de pronto-socorro espera muitas horas. E quem precisa de cirurgias ou exames espera muitos meses. E essa é a realidade em quase toda a rede de saúde de Campinas. Só está bonito o Mário Gatti. Só tem fama. Teve uma vez que eu cheguei lá uma hora da tarde, eu vou sair duas e meia da madrugada. Agora fica aí fazendo filminho em frente ao Mário Gatti, que faz 50 anos que eu moro em Campinas, faz 50 anos que está naquela obra lá e nunca acaba. É claro que a obra do Mário Gatti é importante, mas deixar a obra com um monte de problema de estrutura não resolve. Basta chover que alaga tudo. Falta gestão, falta carinho com o povo. Saúde está precária. Eu saio 4 horas da manhã para marcar um exame. Você marca um exame, demora para você ser chamado. Eu estou há um ano tentando marcar um ortopedista. Nós vamos trazer para Campinas a Rede Hora Certa, que já existe em outras cidades. Na Rede Hora Certa é possível fazer consultas, procedimentos, exames, num único local. E o dinheiro para isso já tem, no PAC, do governo federal. E o melhor, vão ser feitas nos bairros, perto do povo. Vamos ampliar as equipes de saúde da família e valorizar os profissionais, porque saúde é gente cuidando de gente. E vamos também fazer duas novas obras. E ainda tem muito mais, né, Pedro? Tem sim, mas é que o tempo na TV aqui é curto. Então eu quero convidar você para vir para nossas redes sociais, para a gente se conhecer melhor. Quando eu estou indo num médico que não resolveu o meu problema, o que eu faço? Troco de médico. Pedro Tourinho Prefeito, 13. 23. Começa agora o Tempo de Cuidar com o Rafa Prefeito. 5,90. Infelizmente é verdade, gente. Campinas tem uma das passagens mais caras do Brasil. E se estão te cobrando caro pela passagem, você tem todo o direito de cobrar um transporte público de qualidade. Isso o programa do Dário não mostra. É um absurdo a tarifa de 5 reais e 90 centavos. Transporte público, nossa região é horrível. É uma coisa que deixa muito a desejar, muito mesmo. Loja o bairro aqui, tá um relaxo, um relaxo mesmo. Estou cansada de andar em ônibus super lotado, quente. E até agora esse BRT não tá funcionando nada. Tem um vão entre o ônibus e a plataforma que as pessoas podem cair. A população reclama, mas ninguém faz nada. 23. O atual prefeito insiste em dizer que a gente só sabe criticar. Mas ele sabe a verdade. Quem critica é a população. É você que sofre com esse problema diariamente. Mas isso tem solução. O nosso projeto é acelerar o transporte público de Campinas. Bora com a gente. 23. Renovação da frota de ônibus. Ar-condicionado, Wi-Fi e câmeras de segurança. Redução da tarifa. Domingão na faixa com ônibus de graça. Concluir a obra do BRT. 23. Dinheiro pra fazer isso a prefeitura tem. O que está faltando é respeito por você. Mas isso vai mudar. Rafa, 23. Eu sou o Rafa Zimbaldi. Quero ser prefeito pra cuidar de Campinas. É assim que eu penso. É assim que vamos trabalhar. Vote 23. Vote Rafa Prefeito. Nosso tempo chegou.